Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Me veem bem? Desculpe a demora, eu estava com um probleminha aqui no Teams, não estou conseguindo entrar, e agora estou tentando mandar minha apresentação aqui para a Beatriz exibir para vocês enquanto eu apresento. Só um minutinho. Prontinho, te enviei. Bom, gente, vou começar aqui sem mais atrasos. Primeiro, agradeço o espaço. Muito bacana voltar para o Mackenzie para falar no coletivo. Eu me formei aí em 2020. E quando eu estava na universidade, eu participava de um grupo de estudo com o professor Flávio, que vai falar mais tarde, eu vi que vocês têm um painel com ele mais tarde, com a Silvia Steiner, que estudava genocídio, né? Genocídio e temas correlatos. E a violência sexual em contextos de colonialismo era um desses temas. Então, é algo que a gente vem... Mesmo que depois que eu terminei a faculdade, enfim, a gente continua realizando pesquisas sobre, fazendo apresentações em alguns congressos, enfim. Bom, eu fiz uma apresentação de 11 slides. Basicamente, eu pensei numa linha do tempo, né? Para a gente contextualizar o uso de violência sexual em contextos de colonialismo. Primeiro, estudiosos como Albert Cave e Robert Warren, eles ponderam que, assim, no imaginário colonial, os corpos indígenas sempre foram vistos como poluídos com o pecado sexual, porque os colonizadores cristãos, eles frequentemente os associavam com a figura bíblica dos cananeus, que seriam povos que mereciam a destruição em massa, porque personificaram o pecado sexual por terem cometido atos de perversão em Sodoma e por decederem de Cã, que seria um dos filhos de Noé, em uma leitura bíblica. Não sei o quanto vocês conheçam, mas provavelmente vocês já viram o próximo slide, o slide 3, Beatriz, por favor. Bom, o imaginário que povoava a época era o seguinte, existia ali uma dinastia dos filhos de Noé e um deles seria Cã, que cometeu um ato contra Noé, que ele considerou algo antiético à época e ele, na Bíblia, dizia que ele amaldiçoou Cã com uma marca. E não diz que marca é essa, mas os colonizadores é aquele período, eles sempre interpretaram como se fosse uma questão de cor de pele. Então, tudo que não era branco ou europeu, o eu não hegemônico, era tratado como diferente e quando eles chegaram aqui nas Américas em 1492, depois em 1500 no Brasil, eles começaram a associar isso como os povos indígenas que aqui estavam, dos povos originários como possivelmente amaldiçoados e que, portanto, descenderiam dessa dinastia de Cã e dos cananeus, enfim. E isso é importante por quê? Porque naquela época o cristianismo ele era a religião oficial dos países, das penínsulas ibéricas, enfim. Então, você tinha aquela questão de Estado, né? Logo, se você considerava a nível nacional que pessoas não brancas eram consideradas como amaldiçoadas, elas eram tidas como não humanas. Então, chegando nessas terras desconhecidas, né? Que acabaram por ser colonizadas, os europeus se depararam com esses indígenas, né? Sem vestimentas, enfim, porque não era um hábito europeu. E aí eles tiveram o ímpeto de nelas avançar, enfim, tocar o corpo e estuprar mesmo, já que eram vistos como seres animalescos e, portanto, desprovidos de humanidades que seriam passíveis de serem violadas. Essa construção desse olhar bestial dos indígenas na época é muito observada na literatura, como aquele diário de bordo das esquadras marítimas, né? Porque vinham as esquadras com as pessoas que comandavam a incursão em terras estrangeiras e nele sempre vinha um jesuíta, enfim, um representante da Igreja Católica e também vinha uma pessoa que era responsável por fazer as anotações da viagem de bordo. Então, por exemplo, o clérigo dominicano Bernardino de Minaya, ele dizia nas anotações dele, né? A partir daquela observação diária da cultura indígena, por exemplo, que os matrimônios indígenas não são um sacramento, mas um sacrilégio, que eles seriam idólatras, libidinosos e cometeriam sodomia. E aí a sua ânsia seria por cometer obscenidades vertiais, portanto, longe da moral cristã, logo seriam animais. Essa mesma lógica se observa na América do Norte, né? O pastor Alexander Whittaker descreve os indígenas em 1613, pontuando que eles viviam com os corpos expostos, como se a vergonha de seus pecados não merecesse ser coberta. E aí os seus nomes não estavam expostos como os seus corpos. Consideram uma virtude mentir, enganar e roubar, como seu mestre, o demônio, lhes ensinou. E aqui eu falo dos indígenas em uma terminologia de hoje, tá? Porque, na realidade, a época que eles se referiam a todos os povos nativos que aqui estavam como índios, né? E até esse ano, a título de curiosidade, foi celebrada pela primeira vez o Dia dos Povos Indígenas. Porque índio é uma conotação colonial que não respeita a individualidade das tribos, dos povos indígenas. Na tribo também é uma palavra que é considerada por muitos estudiosos estudiosos como reducionista. Como se todos os povos indígenas fossem um só, como se a cultura fosse única, como o colonizador enxergava, né? Não havia uma diversidade de povos. Todos os povos que aqui estão são bestiais, são desprovidos de humanidade, são desumanos. E nessa lógica de colonização, de que a terra era achada, a terra foi encontrada, ela precisava ser explorada, logo ela era uma empresa comercial para exploração de patrimônio pela colônia. As mulheres indígenas, e mais tarde as mulheres negras, como eu vou expor daqui a pouco, elas não seriam pessoas. E aí chegou-se a lógica do patrimonialismo, né? Ou seja, tudo que aqui estava poderia ser apropriado e explorado, incluindo os corpos não europeus. Ou seja, né? Os corpos não hegemônicos, seja pelo viés de sua força de trabalho, seja pelo viés sexual. Nesse período, nesse contexto histórico, surgiu uma máxima que circulava na Europa, ali pelo século XV, XVI, de que não existe pecado abaixo da linha do Equador. A linha do Equador seria essa linha vermelha imaginária, né? Que divide os trópicos entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ou seja, haveria um sistema de localização espacial, né? A partir do trópico de Câncer, demarcando esses dois mundos. Ao norte, existe um direito da gente, europeu, né? Que regula a violência, que regula a ordem social, a lei, quem é humano, enfim, quem merece dignidade. E ao outro, ao sul, onde estão as Américas e o continente africano, né? Como vocês podem ver também. E aqui não... As pessoas que aqui residiriam não são sujeitas de direitas, Então, portanto, elas são abertas ao exercício da violência pelos estados europeus na tomada desse novo mundo. Então, esse processo de colonização foi um processo de domínio que poderia ser lido como a existência de sociedades não contratualistas ao sul, né? Naquela visão do contrato social e de sociedades contratualistas ao norte do trópico de Câncer. Isso resulta, então, no entendimento de que povos do sul estariam vivendo em situação de anarquia no seu estado de natureza, o que autoriza, portanto, os povos do norte, né? Os europeus que seriam civilizados a utilizar o recurso da força legitimando a construção de um novo ordenamento social. E esse processo de construção de um novo ordenamento social foi marcada por tanta violência que, em 1511, portanto, há 11 anos que o Brasil havia sido achado, bem nesse início da exploração colonial, o Frei Bartolomeu de Las Casas, que foi muito importante na construção do primórdio do que seriam os direitos humanos a nível europeu, hegemônico, claro, veio para cá com os exploradores espanhóis, que, enfim, estavam aqui desde 1492, e eles se chocaram muito com cenas do tipo ver os colonizadores abrindo o útero das mulheres indígenas gestantes para saber se elas eram humanas. Então, ali se torna um defensor dos povos indígenas e se engaja na luta pelo fim do uso da força como meio de evangelização. algumas linhas de estudo defendem, inclusive, que foi essa concepção dele de que os povos indígenas mereciam ser tratados de uma forma mais humana que contribuiu, como em outros fatores também, para que a mão de obra indígena fosse deixada um pouco de lado e aí fosse adotada o uso da mão de obra africana escravizada. E, nesse contexto dos corpos violáveis, se você quiser passar a Beatriz, por favor, foi criado, então, e disseminado no imaginário o corpo violável. Se construiu a ideia à época de que os corpos dos índios, como eram chamados, seriam sujos e, portanto, sexualmente violáveis e claramente estupráveis. Nesse ponto de vista, a pesquisadora Andréa Smith, que é uma mulher xeroqui de uma etnia norte-americana, ela tem um livro específico que trata sobre a violência sexual como ferramenta de genocídio. Nesse livro, ela compara o estupro de corpos indígenas, considerados estupráveis, como ela coloca, aos de prostitutas nos dias de hoje. Porque, assim, a lógica seria por serem consideradas inerentemente impuros, quase nunca se acredita no relato de prostitutas hoje quando diz que elas foram estupradas. porque a sociedade dominante considera esses corpos como consideravam os corpos indígenas como não sendo merecedores de integridade física. E, logo, ela seria admissível violá-los a qualquer momento. E ela sustenta que, da mesma maneira, a história de mutilação dos corpos indígenas, tanto vivos quanto mortos, deixa claro que eles não eram merecedores de integridade física. Isso não era enxergado. E aí eu vou trazer para vocês um curto trecho para demonstrar como o colonizador ele não via de fato humanidade nos povos originários americanos, ameríndios, né? Eles, inclusive, detalhavam a morte dessas pessoas em diários com muitos detalhes. No próximo slide tem o exército, vou ler só um trecho. Um diário de bordo diz aqui que, à noite, o doutor Rufus Cote e o tenente Miller subiram a ravina, decapitaram os integrantes dessa tribo indígena aquarradas e colocaram suas cabeças em sacos de juta, trazendo-as para serem fervidas em pró de pesquisas científicas. Isso também vai entrar depois lá na frente na questão do darwinismo e darwinismo social. É um outro tópico, mas também é correlato. Cada um dos guerreiros indígenas era derrubado e escalpeado por voluntários selvagens que sacavam suas facas e faziam dois talhos paralelos de fora nas costas. retirando a pele dos indígenas para fazer de tiras de afinar navalha. Andrew Jackson acompanhou de perto a mutilação de cerca de 800 corpos de Indus Creek, os corpos de homens, mulheres e crianças que ele e seus homens massacraram, tirando e preservando partes do corpo como os narizes para contar mais tarde e preservar o registro dos mortos. Então, existia essa cultura de que, de fato, são seres bestiais desprovidos de humanidade, então as mulheres seriam estupráveis, seriam passíveis de serem usadas pelo colonizador. E o fato de no discurso colonial não ser visto como pessoas de verdade indica o sucesso da violência sexual, além de outras formas racistas e coloniais na destruição da percepção da humanidade. O Aime Cesare, que é um pensador decolonial, vem a chamar isso mais tarde de coisificação. Você retira a humanidade do indivíduo e o transforma num objeto. Então, essa pesquisadora André Smith, ela atua hoje como conselheira de indígenas que foram vítimas de abuso sexual em comunidades norte-americanas. Nesse livro que eu mencionei, ela cita que houve com frequência das vítimas que elas não querem mais ser indígenas numa internização de processo de auto-ódio, de auto-destruição. Ou seja, existem ali rodas de conversa, de escuta de mulheres indígenas vítimas de violência sexual, uma violência colonial. E o sintoma disso é que essas mulheres querem deixar de pertencer a uma etnia que é considerada como desumana, considerada como estuprável, como vítima de abuso, até hoje. No próximo slide, mulheres indígenas versus mulheres negras, eu vou abordar aqui que no século XVI prevalecia essa escravidão dos indígenas e a mão de obra escrava foi sucedida por africanos em razão de uma combinação de fatores. Como eu mencionei ali a questão do ativismo do Bartolomeu de las Casas, que foi acompanhado por muitos jesuítas, que se precipitaram nessa resistência em continuar a escravização dos indígenas porque eles preferiam convertê-los à fé católica e assimilá-los à civilização. Assimilação é aquele processo em que eu, povo dominante, povo hegemônico, tento transformar uma minoria em parte integrante da minha sociedade, sem respeitar a sua individualidade, sem respeitar as suas questões pessoais. Eu simplesmente ignoro que ela pertence a um povo que estava aqui antes da descoberta da terra por mim e que existem costumes diferentes que são diferentes do catolicismo, óbvio, eram povos pagãos, como eles chamavam, e é um processo genocidário. Como se criou essa disputa entre jesuítas e colonos, a coroa portuguesa procurou conciliar os interesses e sob essa pressão dos jesuítas em 1570, portanto, apenas 70 anos depois do início da colonização brasileira aqui por Portugal, foram criadas restrições legais da escravidão dos indígenas, substituindo a mão de obra por de pessoas escravizadas ali decorrente do tráfico negreiro. No final, eu vou abrir para alguns comentários e perguntas para vocês, mas eu tenho alguns livros muito bacanas para quem quiser se aprofundar nesse tema. Tem um livro, é uma trilogia, na verdade, de um escritor curitibano chamado Laurentino Gomes, a Escravidão volume 1, volume 2 e volume 3. Ele aborda no livro 1, ele aborda essa dinâmica da época, quando começou o tráfico de pessoas escravizadas, porque a escravização existe desde sempre, desde antes de Cristo, mas nem na Roma Antiga havia tantas pessoas escravizadas escravizadas como no Brasil, como nas Américas e principalmente como no Brasil, porque dos 11 milhões de pessoas trazidas para cá, escravizadas do continente africano, desses 11 milhões, 6 milhões vieram para o Brasil e nós somos o último país das Américas a abolir a escravidão por pressão de um país estrangeiro que foi a Inglaterra. então esse cenário aqui se redesenha, as mulheres escravizadas trazidas do continente africano à força, elas são propriedade de seus donos e o estupro, além de natural nessa relação propriedade versus objeto, o corpo estuprável, ele servia ainda, então temos o agravante, servia para reproduzir uma mão de obra explorável, que são os filhos das mulheres negras escravizadas, que herdavam de suas mães, portanto, a condição de escravo. Como as mulheres negras eram vistas como propriedade dos donos, o estupro perpetrado por esses homens não contava como algo passivo de ser punido por lei. Então agora, além de da pessoa branca ver no corpo indígena e no corpo negro um corpo violável, tem mais essa questão agora do patrimonialismo, essa questão de que estuprando mulheres que estão sob a minha propriedade, mulheres negras escravizadas, que eu comprei, que eu adquiri como senhor de terras, eu tenho mais descendentes e o escravizado valia muito dinheiro, era uma grande propriedade, porque é aquilo, sem escravizado, sem mão de obra, você não produz. se o escravismo foi a mão de obra preponderante que permitia toda a economia no Brasil colonial, imaginem o valor que tinha você ter pessoas escravizadas, tinha mulheres, inclusive, que tinham só essa função de parir e gerar novos escravos, enfim. Essa narrativa, então, de vencedores, o uso de colonização ou de conquista e não de invasão da terra aqui, essa ideia da miscigenação, porque daí nasce a miscigenação. Não é absurdo pensar nesse ponto, como alguns historiadores defendem, que o primeiro brasileiro nesse contexto nasceu do estupro. Se você pensa quem era o povo originário, quem eram os povos originários do país naquela época, que são até hoje, eram os povos indígenas. Se eles eram os primeiros brasileiros e aqui, e aí eles tiveram contato com os colonizadores que se apoderaram das terras, dessa junção que tinha como cultura o estupro colonial, essa mistura vai gerar o primeiro brasileiro, que é essa mistura do colonizador com o povo originário. Portanto, o primeiro brasileiro teria nascido do estupro, de uma violência. E a miscigenação, que é muito floreada por pessoas como o Gilberto Freire, enfim, na obra Casa Grande Sem Zala, ela veio daí, não é uma romantização. Eu vou até expor isso no próximo slide, ou, Beatriz, se você puder passar, por favor. Tem até algumas anotações sobre essa comparação, algumas anotações de novo, das pessoas que eram responsáveis por fazer os diários de bordo, os diários do cotidiano aqui na colônia para enviar a Portugal, para enviar os senhorios, para enviar a coroa. E aí existe essa comparação aqui. O senhor, por pudores e preceitos religiosos, se reprimia sexualmente com a esposa branca, que era a figura destinada exclusivamente à reprodução da sua família, porque os filhos gerados do estupro de mulheres escravizadas são bastardos, são propriedade. Mas, geralmente, não tinham freios no relacionamento com as escravas, tidas como mero objeto. E aqui eu vou passar para um ponto que é a manutenção dessa narrativa, como eu mencionei para vocês, essa narrativa dos vencedores. Ah, porque a terra foi, o Brasil foi descoberto e, na verdade, não. Ele foi invadido, saqueado, as mulheres indígenas e negros aqui foram trazidas depois, foram escravizadas aqui. Essa questão da miscigenação, portanto, também é algo que parece soar cordial, como se fosse uma, como se fosse algo aceito pelos povos originários aqui, se relacionarem com pessoas estranhas, o que não era culturalmente realizável naquela época. E aí eu vou trazer para o contemporâneo aqui a expressão que muitos de vocês provavelmente já ouviram, principalmente pessoas do interior como eu, essa expressão pegar a menina no laço, que é muito utilizada em interiores do Brasil e que significa nada mais, nada menos que uma mulher indígena foi laçada, sequestrada e estuprada. E aí os bandeirantes, os heróis, essas pessoas, figuras históricas que foram alçadas ao posto de heróis nacionais a partir da narrativa que foi construída pelo governo do estado de São Paulo, eram eles principalmente que faziam isso, eles laçavam as meninas indígenas e as mantinham em cativeiro sexual. Nesse clássico que eu mencionei para vocês, Casa Grande Sem Zala, o Gilberto Freire traz algumas histórias bárbaras, como por exemplo, agora também fazendo um paralelo, voltando ali com a questão das mulheres negras escravizadas, que os senhores das casas grandes contaminavam as mulheres negras das senzalas com sífilis. existia uma narrativa à época, uma história de que a sífilis, que era uma DST extremamente comum à época, porque imaginem, era ali século XV e XVI, o uso de métodos de preservativo, por exemplo, não era algo disseminado. Então, existia essa determinação que as mulheres negras disponíveis para os seus senhores, enfim, elas eram, quando virgens, quando jovens, a cura para essa doença. Então, por muito tempo, abre aspas, dominou no Brasil o colonial a crença de que para o sífilítico não é melhor depurativo, ou seja, a cura que uma negrinha virgem. Inclusive, o médico João Alvarez de Ozevedo Macedo Jr anotou em 1869 que esse costume persistia, a inoculação do vírus de uma mulher púbere, uma mulher escrava, de propriedade de algum senhor, era um meio seguro de extinguir a doença. Então, veja como o corpo não hegemônico é visto mais uma vez como um corpo a ser utilizado, seja para limpar as doenças, enfim, como para reprodução, como para estupro. E, avançando na linha do tempo, no próximo slide, os bandeirantes, que eu mencionei aqui, essas figuras típicas, o Brasil colonial, eles foram diretamente responsáveis por excursões dos homens brancos, dos colonizadores nos confins do Brasil, nos interiores do país, que não tinham sido exploradas, porque, por conta do desenho da colonização, de que começou pelo litoral, enfim, claramente a economia começou a se desenvolver primeiro por aqui e aí existiam partes do país que ainda não haviam sido exploradas, os interiores, os sertões, que eram os locais que eles bem frequentavam. A partir dessa ascensão econômica de São Paulo, ali por volta de 1890, eles, que eram bárbaros, sequestraram e estupravam mulheres indígenas, começaram a ser assados ao Poço de Heróis, porque o Estado de São Paulo precisava construir uma narrativa de que era a locomotiva do Brasil, como a gente ouve algumas pessoas defendendo até hoje, de que foram nossos bandeirantes que entraram nas matas virgens e descobriram riquezas que tornaram esse Estado a grande locomotiva da nação, enfim. E já no século XVII, o bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi o responsável pela morte, pelo homicídio de zumbi dos Palmares e que destruiu o quilombo de Palmares, ele ficou conhecido por sequestrar sete indígenas, mulheres, e por estuprá-las. Em 1697, já tinha um registro, eles já existiam nas épocas bandeirantes, eles só foram alçados ao poço de heróis do Estado de São Paulo ali por volta de 1890, mas em 1697, um bispo de Pernambuco, D. Francisco de Lima, já notava em seus diários de vivência, enfim, que ficou horrorizado com a lógica bandeirante que andava, entre aspas, pelas matas, a caça de índios e índias, o termo utilizado na época, que não é correto hoje, estas para o exercício de suas torpesas e aqueles para o grangeio de seus interesses, ou seja, para entretenimento sexual. E, voltando um pouco na lógica dos primórdios da colonização espanhola, existia também um padre espanhol chamado Ruiz de Montoya que ele também anotava muito do que ele observava, assim, dos bandeirantes, enfim, dos colonizadores em geral com as mulheres indígenas. Tem uma crônica que se chama Conquista Espiritual Feita Pelos Relogiosos da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, aqui no Brasil, Uruguai e Itape. E aí ele menciona um costume bandeirante, é um mero hábito, entre aspas. As mulheres deste povo, indígenas, e de outros que destruíram quando de boa aparência, fossem elas casadas, solteiras ou pagãs, encerrava-as com o dono consigo num aposento, passando com elas as noites como faz um bode num curral de cabras. Escreveu ele sobre, especificamente, o episódio dessa incursão no Paraná. E descreviu os bandeirantes como os bandeirantes paulistas, como demônios do inferno que tinham umas casas cheias de mulheres índias compradas para suas torpesas. Então, nessa época, a impuridade era regra. No Brasil colonial, o estupro só era considerado crime se fossem flagrante e contra uma mulher virgem, ou seja, quando atentava a sua honra. No Código Penal de 1890, tinha esse tipo penal do crime de defloramento, que era mais grave, definido como deflorar mulher menor de idade, empregando sedução, engano ou fraude. Abaixo desse, tinha o estupro contra a mulher não virgem, mas honesta. E aí, a pena era menor para o estupro contra uma prostituta, fazendo um paralelo com o que disse a estudiosa Andréa Smith, de comparar as mulheres indígenas e as mulheres escravizadas mais tarde com as prostitutas que não eram consideradas, então, puras, não eram consideradas mulheres honestas e que, portanto, poderiam ser estupradas. E se elas reclamassem, se elas manifestassem algum tipo de interesse em ver processado o autor o estupro, enfim, claramente isso não iria para a frente. Primeiro porque no Brasil colonial, pensando na questão das indígenas, era muito difícil que elas fizessem esse contato com as autoridades públicas, até por uma questão de língua, enfim. E na seara, já da mulher escravizada, a mulher era vista como propriedade dos seus senhores. Ora, se você é minha propriedade, eu tenho posse sobre você, com você eu faço o que eu quiser, logo, a minha conduta não é punível. Então, passando para o próximo slide, Beatriz, por favor, em termos de registros históricos, há muitos relatos nesses diários de bordo, mas não há tantas referências iconográficas desses abusos cometidos contra as mulheres, sobretudo negras e indígenas, nesse período colonial brasileiro. Mas é possível afirmar, sim, que essa história se repetiu em toda a América escravagista por esses registros disponibilizados. Isso aconteceu desde o início do processo de tomada de terras. Essa imagem que vocês veem aí, ela foi desenhada num diário de bordo de um viajante inglês que estava no Suriname, no século XVIII. o nome dele é John Gabriel Stendman, ele, e aí ele conta, né, no diário de bordo dele, faz o desenho e conta que essa mulher, ela estava, era uma mulher negra, né, como vocês podem ver, uma mulher em situação de escravidão, tinha 18 anos, foi encontrada pendurada numa árvore e, entre aspas, estava lacerada de uma maneira tão chocante que tinha um corpo coberto de sangue do pescoço à cintura. Recebeu mais de 200 chibatadas simplesmente por rejeitar as investidas de seu proprietário, né? Então, voltando àquela questão, posse, propriedade, patrimonialismo. A mulher me pertence, dela, faço o que eu quiser, caso ela diga não, ela será submetida à violência que eu escolher também e não terei punição por isso. E aí, o comentário que eu fiz antes, né, sobre esses reflexos históricos de nas famílias dos brasileiros, né, passa de geração em geração esse conto da ancestral indígena que foi perseguida e raptada, né? Essa avó, uma bisavó, uma tataravó, pega no laço, pega na mata, ou também tem a expressão a dente de cachorro. Por que a dente de cachorro? Porque os bandeirantes, eles utilizavam cães farejadores para caçar as mulheres indígenas. E aí, isso é contado em tom cômico, né? Isso demonstra muito a nossa construção como nação e nada mais nada menos significa que essa pessoa foi sequestrada, estuprada e obrigada a se casar com o bandeirante ou com um comerciante, com alguém que a comprava. Essa forma romantizada com que esses acontecimentos são relatados é um sintoma da normalização da violência contra corpos indígenas e que ajuda a transformar a mentalidade social, né? Nessa... Até hoje, né? Tem pessoas que vêm como pessoas que não são como nós, né? O nós e o eles. Os indígenas que... que... tem que ser integrados na sociedade, né? Eles não... não deveriam cultivar os seus costumes, seus hábitos, enfim. e ajuda a pagar, né? O fato de que esse país é, sim, fruto de um estupro sistemático de mulheres... de milhares de mulheres nativas e do assassinato de nações inteiras originárias. Então, o estupro hoje, ele é visto como uma forma de extermínio, de humilhação. Ele já era, né? Uma forma de... de humilhar também, de subjugar as mulheres indígenas, as mulheres negras. E aí, Beatriz, passa por último slide, por favor. Hoje, como reflexos históricos, nós temos ainda o sintoma disso, né? Não sei o quanto vocês acompanharam aí entre o final do ano passado e o início desse ano, os relatos de que os garimpeiros estavam em terras e anomames, né? Terras que são originalmente protegidas, deveriam ser, né? Originalmente protegidas pela União e que não deveriam ser passíveis de invasão e de extração, enfim... que a primeira coisa... Uma das primeiras coisas que se faz quando se invade um local onde há mulheres indígenas e minorias de forma geral é a prática do estupro, né? Hoje, é muito utilizado como uma forma de humilhação, uma forma de marcar a mulher indígena para ela não retornar à sociedade, uma forma de dizimação mesmo, né? Porque em outras... Provavelmente o Flávio vai abordar isso com vocês à noite, mas em outras sociedades, em outros processos genocidários, porque isso que eu estou falando para vocês foi um processo genocidário, você... Quando os colonizadores invadem a terra, eles estupram as mulheres em massa, né? Isso é uma forma de limpar a etnia, né? Limpeza étnica, uma forma de genocídio, porque agora você não tem mais o indígena puro, você tem agora o indígena miscigenado, que muitas vezes em algumas tribos indígenas, né? tem toda a sua individualidade, ele é rejeitado pela mãe ou mesmo pelos integrantes da tribo, porque ele não é 100% integrante daquela etnia, ele foi fruto de uma violência praticada pelo homem branco que marca o corpo da mulher indígena, ela fica marcada se ela nunca teve contato com o homem branco, agora ela é uma mulher impura, agora ela tem a saga de olhar, né? Para agora para o seu filho que é fruto de um estupro com marcas coloniais. E agora, né? Tem esse recorte também, que os garimpeiros quando eles invadem o norte do país, as terras indígenas, norte, centro-oeste, enfim, você destrói o ecossistema, dessas pessoas faltam alimentos e aí você começa a prática de troca de sexo, porque não é sexo, é um estupro, por alimentos, porque você não tem absolutamente nada para se alimentar, já que seu ecossistema foi destruído, já que não dá mais para pescar o peixe que você pescava no rio que seus ancestrais desde sempre pescaram, enfim, preparar seu alimento, agora os garimpeiros, eles vêm, destroem o ecossistema e aí no fim do dia você precisa se alimentar e eles oferecem alguma fruta, algum legume, alguma proteína para você voltar para a aldeia com alguma comida para os seus filhos e para os seus ascendentes, a troca sexual, né? Então daí resulta centenas de mulheres indígenas em Anomami, isso em 2023, né? Eu comecei a falar em 1492, com doenças como sífilis, com HIV e com esse, e com esse, essa marca de estupro, né? Que, enfim, é uma violência colonial que depois foi transportada para alguns cenários de genocídio, enfim, temos até, né? Feito o recorte temporal devido no primeiro genocídio reconhecido no século XX, que foi dos namas e dos ereiros ali na Namíbia pela Alemanha, entre 1904 e 1908, os alemães invadiram, né? Essa parte que eles chamavam de África Ocidental nesse país aí que é a Namíbia e na prática colonial, além de criarem os campos de concentração, que mais tarde foram utilizados como protótipos lá na Alemanha nazista, também tinha os campos de escravos sexuais, né? Então, você, corpo hegemônico, invade uma terra para colonizar aquelas pessoas, explorar a sua mão de obra, regime de escravidão e estupra as mulheres, né? Também aconteceu, posso afirmar com certeza que em todos os genocídios aconteceu a mesma coisa. A gente também teve esse cenário em Ruanda, né? Que é algo mais recente, aconteceu ali em 1994, o genocídio ruandês, que era basicamente os hutus e os tutsis, né? Os tutsis eram tidos como impuros. E aí também existiam campos, foram criados campos de escravos sexuais, tutsis, para serem maximamente estupradas dos hutus que consideravam as mulheres impuras. Sempre a mesma narrativa, né? Do que é impuro, do que não é hegemônico, enfim. Também aconteceu a mesma coisa ali em 1993, em Zebrinica, quando houve uma limpeza étnica de muçulmanos ali na região dos Balcãs, enfim, também existia um campo de escravas sexuais muçulmanas, porque, veja, as mulheres, novamente, são impuras, são corpos a serem colonizados, a serem assimilados e que são estupráveis. E aí vemos até hoje, né? É uma prática naturalizada no nosso país, é algo que, infelizmente, continua acontecendo nessas invasões aí de garimpeiros em terras indígenas e que é uma marca do nosso regime colonial que construiu muito o nosso ideário até hoje, né? Do que que é um corpo puro que merece ser objeto de proteção pelo Estado. Em 2005, inclusive, que foi retirado esse termo de mulher honesta do Código Penal. Vocês podem dar uma pesquisada. Tem algo vigente, né? Isso, para mim, explica até, como advogada criminalista, as raízes do tratamento dado a determinados tipos de mulheres quando elas procuram ajuda em delegacia, quando elas são estupradas, né? É aquilo que a gente ouve do tipo, ah, mas que roupa você estava? Onde você estava? Mulheres indígenas são solenemente ignoradas, né? Tem relatos de mulheres indígenas vítimas de estupro no Mato Grosso do Sul que vão lá buscar ajuda na delegacia, né? Vão buscar um atendimento, um acolhimento estatal. E o que se ouve é isso, né? Tipo, ah, mas realmente você não queria? Esses indígenas são são sem vergonha, são aproveitadores, enfim. Então, fica aqui a minha exposição. Vou abrir para vocês para comentários, para perguntas, se alguém tiver. Gostaria que tivesse. Obrigada, gente. Oi, Lígia. Eu tenho. Como você acha que vai ficar a situação dos povos originários com essa questão do marco temporal e o desmonte, né? Dos ministérios indígenas e da igualdade racial? Então, a questão do marco temporal, não sei se está todo mundo familiarizado, mas basicamente é uma teoria que, enfim, para mim é a maior aberração que eu já, jurídica que eu já vi. A ideia de que se a terra indígena, o povo não estava ocupando a terra indígena e não pediu a demarcação até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, essa terra não será demarcada e, portanto, ela pode ser explorada, ela pode ser objeto de garimpo, ela pode ser objeto de invasão pelo agro, não me refiro a que é o agro sustentável, me refiro a que é o agro predatório. Enfim, para mim, o marco temporal, se a gente fosse contar de verdade, é em 1499. Os povos indígenas estavam aqui, eles são os povos originários, não há outra discussão, os invasores chegaram depois. Mas, enfim, esse ponto é o seguinte, em termos constitucionais, a Constituição deixou ali na parte transitória dela que as terras originárias, nas terras dos povos indígenas, elas deveriam ser todas demarcadas no período de cinco anos, portanto, até 1993. E, obviamente, isso não se concretizou, principalmente por questões burocráticas. Me parece que, assim, a minha visão é que talvez passe pelo Congresso Conservador que a gente tem que haja, sim, essa revisão de que o marco temporal ele deve ser contado a partir de 5 de outubro de 1988 e que, portanto, as terras não demarcadas até ali e que não foram objetos de pedido de demarcação, elas não serão, enfim, entregues aos povos originários, elas podem ser exploradas. Me parece que, talvez pelo Congresso passe, tá? Especialmente porque a bancada ruralista ela é muito forte. Mas, por outro lado, tem o julgamento, né, do recurso extraordinário envolvendo o povo de Santa Catarina, o povo originário de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal e ele tem repercussão geral. Eu acredito que, agora, enfim, com essa questão do Ministério dos Povos Indígenas é uma pauta deles, enfim, é toda essa pressão a nível mundial me parece que, eu não acredito que isso passe, tá? Eu acho que vai ser derrubado constitucionalmente. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas, se a gente for ler a Constituição, é isso, né? Como é que pode as terras terem sido reconhecidas ali na Constituição de 88 como pertencentes a povos originários, os povos indígenas e agora a gente vim dizer mais de 30 anos depois que não, que existe um marco temporal ali de 1988. Isso é muito esdrúxulo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele vai observar essa questão constitucional e vai acabar reformando, vai acabar tornando inconstitucional a norma caso ela seja validada pelo Congresso. Obrigada, Lígia. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se livres, podem levantar a mão ou colocar aí no chat que eu leio, tá? Obrigada, Lígia. Bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Eu tenho uma questão, Ah, desculpa, Lúcia. Desculpa. Eu preciso de levantar a mão. Mas sobre estratégias, né, de... Isso é o que o Supremo Tribunal está no nosso DNA, como você disse, de brasileiro. Então, e a gente, como você disse, a gente vê esse reflexo hoje. Então, quais são as estratégias que a gente pode ter para mudar essa realidade? cortou um pouco a sua pergunta no começo para mim, mas quais estratégias a gente pode ter para mudar essa percepção de... É, essa questão do estúdio colonial, né, que está no nosso DNA. Então, o que a gente pode fazer hoje para que essa realidade seja diferente, tipo, da subjugação das mulheres negras, indígenas? Ah, sim, perfeito. Boa pergunta. Então, olha, historicamente, como eu mencionei aqui para vocês, esse livro do Gilberto Freire, O Casa Grande Sem Usala, ele é uma obra super importante para, enfim, para a formação ali, né, de muitos intelectuais brasileiros, enfim, ele é muito utilizado ainda para a formação de historiadores, de sociólogos, enfim, só que, como eu mencionei, ele tem uma visão extremamente romantizada do que é, do que foi a colonização aqui no Brasil, né, dessa questão da miscigenação como algo romântico, como algo aceito, ele fala, ele até vai além dizendo que as indígenas cediam propositadamente, que as mulheres negras cediam propositadamente, elas se ofereciam, né, aos seus senhores, enfim, e o que me parece que vem muito para mudar esse cenário hoje é o pensamento decolonial. hoje na academia você tem muito, muita abertura para pensadores decoloniais, né, como o MS Exército que eu mencionei para vocês, como aquele membe que vai falar sobre a necropolítica, né, corpos que podem ser deixados ali a morrer e outros corpos que não, corpos que são passíveis de violação de direitos humanos e outros que não são, e outros que não são, então me parece que, assim, essa formação intelectual, ela vem sendo reestruturada no país hoje, sabe, antes se você tinha exclusivamente como formação, como historiador, como sociólogo, como, enfim, geógrafo, como uma pessoa que ia contar isso, como uma pessoa que ia escrever um livro didático, né, que ia ser utilizado para instruir crianças em nível fundamental, nível 1 e 2, se essas pessoas eram formadas exclusivamente, por exemplo, pelo Gilberto Freire, hoje é diferente, hoje a gente tem todo um movimento decolonial que força a inclusão, né, muito iniciativa do movimento negro, inclusive, de outros pensadores que vão falar das mazelas do colonialismo, eu citei aqui esses dois pensadores africanos, mas eu vou também colocar o Frantz Fanon que fala muito sobre as feridas do colonialismo, do racismo, na mulher negra, em termos até psiquiátricos, né, ele era um médico psiquiatra, enfim, como isso vai para a nossa psique como nação, como nação colonizada, somos adoecidos por termos nascido de uma situação colonial, então, me parece que o único caminho é esse, a gente abrir cada vez mais as portas para os autores decoloniais, para os pensadores africanos, que estão contando a história há muito tempo e que não foram incluídos até agora nas bibliografias de universidades, enfim, porque eles não prestigiavam a narrativa dos vencedores, a narrativa do povo europeu hegemônico. Muito obrigada, nossa, fantástica essa palestra e depois eu vou com certeza pedir. Acho que alguém levantou a mão, Ana? A Ana. Gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu lembro que eu estava no Fundamental e a minha professora passou como uma coisa extra a história dos Tuts e dos Zulus e eu lembro que eu fiquei chocada e que a indignação foi só minha na minha sala. Eram outros tempos, eu estava no sétimo ano, era uma escola relativamente branca, etc. E particular. Mas, enfim, eu não sei se tocaram no assunto e a Duda perguntou como é que a gente pode fazer para mudar essa coisa do estupro, como a gente reconhece o povo brasileiro. Apesar desse conflito já ter teoricamente acabado e ele só ter começado por conta da invasão colonial, porque senão os Zulus seguiriam vivendo no seu território e esse conflito talvez não tivesse acontecido com tanta intensidade, talvez nem tivesse acontecido. Tem pensadores que falam sobre isso? Você acha que isso em algum momento vai sumir da história de Ruanda? Porque eu vejo que vai deixar, na minha concepção pelo menos, deixa uma cicatriz eterna e uma cicatriz doída, que na primeira oportunidade de algum cutucar de novo vai ser cutucado. Então, eu não sei, eu queria saber quem fala sobre isso ou mais sobre o assunto. Obrigada. Se essas marcas coloniais um dia vão sumir da construção da sociedade, é isso? Isso. E se você tem algum pensador para indicar também? Olha, eu não tenho nenhum pensador com esse grau de otimismo para indicar. Eu tenho pensadores que eu posso compartilhar depois com vocês, posso separar o material que fala sobre as cicatrizes mesmo. Eu não encontrei ninguém até agora que fale sobre essa perspectiva de que isso um dia vai desaparecer. Tem o Frantz Fanon, tem o MSZ, tem algumas pessoas que escrevem sobre a Revolução haitiana também. E essa questão, Ana, dos tutus e dos lutus eu até fiz uma apresentação ano passado em um congresso na Universidade de Chicago que eu abordei exatamente essa questão dos sucessos e dos lutus porque o que acontece é muito recente, foi em 1994 e a marca colonial ela é tão forte porque, vou pegar essa sociedade como exemplo porque essas pessoas têm mais ou menos a minha idade hoje, elas não têm 30 anos as pessoas que nasceram em 94, que nasceram então quando estava acontecendo. a colonização belga aconteceu e quando eles saíram de lá lá de Ruanda eles separaram, eles estratificaram a sociedade em dois grupos. Uma questão também de de darwinismo social, enfim. Então, os lutus eles têm uma característica corpórea um pouco diferente e os lutus eles se parecem, eles se parecem, não pela cor da pele clara, mas pelos traços com os povos europeus, os povos belgas, eles têm um nariz mais fino, enfim. Então, quando eles saíram, eles deixaram os lutus no poder, construíram essa questão de que os lutus são superiores porque eles têm traços mais próximos aos nossos e os tuts seriam como eles denominavam na época Baratas, em Yangt. e aí foi plantada essa semente, os belgas foram embora e o genocídio começou a acontecer e era um grau de violência que vizinhos lutus matavam tutsis, isso dá para ver muito bem naquele filme até o Ruanda, tem até alguns outros caso te interesse que eu possa encaminhar. Tem um muito bom que chama Some Times in Napier, fala sobre uma perspectiva de um professor que tem que abordar essa questão na escola. Então imagina para você como é um professor que é tutsi ou que é rutu chegar em uma sala de aula e tocar o dedo nessa ferida do tipo olha, vamos falar aqui sobre o genocídio que nosso povo praticou contra o nosso próprio povo incitado pelo colonizador. Então como é que eu vou mencionar que o meu pai o professor o meu pai matou a família inteira de um aluno meu? É realmente algo muito complicado e nessa apresentação que eu fiz ano passado eu estava falando como os europeus os colonizadores eles não estão falando sobre isso nas escolas eles ainda têm a narrativa hegemônica eles têm essa narrativa hegemônica que de nós somos o povo salvador enfim eu não vejo essa posso pesquisar eu mando para vocês depois eu não vejo essa construção de que há um dia isso vai desaparecer porque é é o nascimento do país não tem como isso ser isso ser esquecido porque isso explica tudo isso explica porque que as pessoas negras hoje são as maiores vítimas de violência obstétrica né de violência pelo Estado de estupro de assassinatos enfim porque que o corpo negro é visto o corpo indígena é visto como um corpo que não merece respeito que não merece integridade enfim então algo assim eu ainda não tenho não tive contato posso pesquisar provavelmente essa discussão deve estar no âmbito internacional que eles estão um pouco mais avançados mas eu me comprometo a buscar e encaminhar para você muito obrigada é uma pergunta assim porque realmente não estava nem no tipo de história né então a minha professora passou por livre e espontânea vontade dela e eu lembro que só quem teve aula com essa professora teve essa matéria e para mim foi muito muito importante assim para me esparecer e me abrir outras coisas sim e veja como é uma aquela lógica que eu mencionei da história contada pelos vencedores né porque que a gente fica estudando tanto o ciclo da sabe o ciclo do ouro e a gente não fala sobre as revoltas males aqui ou sobre o genocídio de Ruanda eu também não tive isso na escola eu fui estudar isso na faculdade num grupo específico sobre isso né que era o gênus que era conduzido pelo professor Flávia porque que a gente só fala por exemplo quando a gente fala tenho certeza que quando eu falo a palavra genocídio a primeira palavra a primeira associação que vem na mente de vocês é o holocausto não é o genocídio dos namas e dos ereiros né que são povos negros lá da Namíbia do primeiro genocídio do século XX o genocídio que serviu de inspiração em termos de tecnologia né de campo de concentração enfim para o holocausto lá na Alemanha mais tarde porque que a gente não pensa no Congo Belga né onde foram assassinadas mais pessoas do que no próprio holocausto né existe um cálculo de que no holocausto foram mortos 6 milhões de pessoas o Congo Belga conduzido ali pelo rei Leopoldo contabiliza cerca de 10 a 15 milhões de pessoas genocídio também porque que isso não é dito né então é realmente muito interessante muito bom sua professora ter inserido essa discussão aí na formação de vocês né eu já ouvi muita gente falar que o holocausto ele só choca assim porque ele foi feito na aconteceu na Europa né porque em toda essa questão com os povos pretos os povos originários ninguém dá muita atenção é esse é algo bem sustentado mesmo e olha academicamente eu concordo realmente é a construção de narrativas né e a questão do racismo que permeia toda a nossa sociedade a nível mundial é sim vem daí vem daí a gente não olhar para situações como Congo Belga e Ruanda por exemplo acho que a Maria Eduarda está a Duda está com a mão levantada também amigas o microfone está muito baixo se preferir digitado eu não sei é melhorou melhorou tá é que eu estou de fone essa questão do holocausto também porque não foram só mulheres judias né que foram assassinatas tinham mulheres negras também prostitutas e a gente não ouve essa parte da história eu pesquisei né sobre essas questões do genocídio para o meu PC é muito chocante que eu só fui descobrir também sobre os povos Herero e Nama pesquisando porque o Flávio tinha me falado uma coisa que a gente nunca escuta e acho interessante também que na parte da por exemplo do Cortiço tem eu acho que é aquela Rita Morena dá para ouvir agora? dá parou na parte da do Cortiço é a questão da literatura também porque no Cortiço a gente tem acho que a Rita Baiana e aquela questão da mulher mulata que é sexualizada e ela é fácil e ela é a cor do pecado e acho bem interessante como realmente tudo que a gente tem da cultura brasileira remete a essa parte do estupro colonial e romantizar o que foi isso né sim totalmente é aí acho que é só um comentário mesmo não é uma pergunta não super bem-vindo nessa questão do Holocausto exatamente a gente teve também a questão dos ciganos dos homossexuais enfim é e ali vou só fazer uma corte breve que é o seguinte ali como o ideário era limpeza étnica ou seja eles não queriam que as mulheres judias se reproduzissem nem estupram eles usualmente não estupravam tá óbvio que acontecia mas não era uma política de estado como era aqui é a lógica era é recolher essas pessoas da sociedade para que elas não mais se reproduzissem e aí você tinha inclusive políticas né vou fazer o recorte aqui da da lógica cristã da época na Lógica Protestante porque na Alemanha de que o caso você só se reproduzisse dentro do casamento né mas existia um ideário tão grande de vamos reproduzir pessoas arianas puras enfim vamos vamos povoar o nosso país limpando dos povos judeus do povo judeu dos ciganos enfim que existia existiam pagamentos para mulheres brancas né puras né tiras como puras se relacionarem com com os soldados e terem filhos arianos e o governo alemão ele fornecia subsídio prévio né aquele pagamento e depois inclusive até os 5 anos mais ou menos eles mantinham essa credência sob a custódia do estado então você era paga para ter um filho para o povo repovoar o país agora com com pessoas brancas né com pessoas que não que não tem não tem diversidade étnica alguma esse recorte aconteceu diferentemente daqui mas de fato se você for ver toda a história dos outros colônias aconteceu a mesma coisa os aborígenes na Austrália também que é uma questão que não é tão explorada até pela distância Brasil-Austrália mas é um pouco difícil chegar a esse tema até aqui mas lá também existe a chamada Lost Generation ali principalmente nos anos 70 e 80 as mulheres tinham seus filhos retirados as mulheres pariram e tal tinham as meninas retiradas do seio familiar e alocadas em famílias brancas para virarem empregadas domésticas entre muitas aspas que não eram empregadas eram escravos e essas mulheres eram abusadas você acha isso com muita facilidade tem um professor australiano que fala super sobre esse assunto o professor Tony Barta então é é um assunto muito vasto assim e quanto mais você vê quanto mais você estuda esse tema as raízes ficam mais expostas sabe o racismo que a gente vê hoje ele é fruto do colonialismo é absolutamente inegável assim que isso pessoal se vocês quiserem eu deixo meu contato com a com a Beatriz com a Duda e quiserem material enfim posso compartilhar com vocês depois sim manda pra gente manda sim obrigada viu Lígia pela sua participação eu adorei a palestra foi muito boa obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente e é isso obrigada a vocês até uma próxima imagina até obrigada a todo mundo aí que assistiu a palestra a gente vai encerrar obrigada obrigada pessoal até mais muito obrigado obrigada a todos obrigada a todos Obrigado.